Oi, gente! Começando esse vídeo aqui na lavanderia, só pra aproveitar essa luz mesmo aqui, ó, os produtos tudo. Mas o vídeo vai ser filmado na cozinha, porque hoje eu vou tentar, tentar fazer um brownie de uma chefe de cozinha. Mas, gente, quem é essa chefe? A Vivian, que tá morando comigo, né, que me acompanha no Instagram já sabe, já, já fuçou todo o Instagram dela, já tá a BFF dela. Enfim, ela faz um brownie super famoso e eu vou tentar fazer. Se vai dar certo, eu não sei. Ela falou que a receita, né, qualquer um pode ter, porém, a técnica nem todos temos. Eu, né, gente, eu só vivo à base de frango, batata e arroz, então não sei se eu vou conseguir fazer o brownie. Que parece uma coisa fácil, mas não é, né? Não é. Não é fácil, então, ó, mas a Júlia vai ter hoje uma ajuda especial. Ela vai conseguir, vai conseguir. Vamos ver, né, gente? Aqui já tá todos os ingredientes separados. A gente fica fácil também. É, só ir tacando. Tacando e misturando. Sopar. Vitor, coloca aí aquele meme de coice. Não. Tá, aqui tem o quê? Hershey's? Chocolate. É meio amargo? Esse é o leite. Manteiga, ovo, açúcar? Açúcar, trigo e cacau. Ué, cadê o trigo? Tá embaixo do cacau. Ah, tá, aqui dentro tem trigo e cacau e doce de leite, socorro. Pra dar um toque. Pra dar um toque, aí aqui já tá untado com... Nescau? Cacau? Com manteiga e cacau. Manteiga e cacau, e ela já pra aquecer o forno a... 180 graus sempre. 180 graus sempre, gente. E ela falou que é pra colocar... Não sei se tem em todo forno isso. Tipo aqui, por exemplo, eu sempre coloco pra... Enfim, pra esquentar embaixo e em cima. Ela falou que é só pra embaixo. É pra ele conseguir crescer e não descer. Não entendi, mas ela falou que é isso, então a gente coloca. Tá. E agora? Primeiro passo, a gente vai derreter o chocolate e a manteiga. No micro-ondas. Já achei difícil. Já achei difícil. Tá, tu coloca junto? É, pode derreter junto. Tudo junto? Vai derreter em nós poucos pra não queimar o chocolate. Ah, ó. Pega a dica. 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 Derreter. Tá, eu vou fazer isso aqui, né? Isso. Tu é famosa por queimar o frango no micro-ondas. Não vai queimar o meu chocolate também. Eu não queimo o frango no micro-ondas. Eu tento descongelar e ele cozinha no micro-ondas. Isso que acontece. Tá, eu boto assim. Isso. Pode colocar 30 segundos. 30 segundos. Pra começar. Tá. Depois vai de 15 em 15. Ai, gente, que difícil, hein? Vocês já deixaram o like nesse vídeo. Porque, olha... Ele tá sofrendo. Já, já tô sofrendo. Tá, manteiga. Pra não ficar mais de um lado aqui. Ah, tá. Mexer bem? Não. Isso, seria mexer bem? É só correr de forma de... Mude isso. Mas pode colocar mais também. Tá de landês aqui já? Não, pode. Tchê, 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 tchê. Oxe. Ó. Não sei se tô... Não, quero saber. Minha onda... Já derreteu. Já derreteu. Não derreteu. Já tá homogêneo. Já está homogêneo. Tá homogêneo, então. Tá. Podemos seguir pro próximo passo. Agora vamos incorporar os ovos um a um. Um a um não, dois a dois. Não, tu consegue tirar um... Quê? Uma gema? Não, pode ser dois, não tem problema, mas... Ela já jogou. Mexe com a outra espátula que vai ser mais fácil, eu acho. Assim? Isso. Tem que misturar bem ele na massa pra não ter um omelete no meio do teu pralme. A gente não quer um omelete. Tá. Assim? Isso, pode adicionar os outros dois. Os outros dois. Tá dando certo, hein? Eu acredito. Gente, o tamanho disso. Vai ficar bom. Vai ficar bom. Não vai ser omelete. Não. Tá, só mais um pouquinho que eu vi gema aqui ainda. Tá, não... Ah, tá. Viu? Não dá pra ter nada. Não, porque senão ela é boa boa. Não, senão quando tu coloca no forno vira um ovinho, né? Viu? Olha só. Júlia também é... Ai, gente, eu tô com dor no braço. Não vou nem falar nada. Vocês falam por mim. Agora pode colocar o açúcar. Gente, ó, já ficou mara essa textura. Agora colocar o quê? O açúcar é aos poucos. Aos poucos? O que seria aos poucos? Não colocar tudo de uma vez. Isso. Assim, aí mexe. Tem que isolar o que eu tinha. Ah, gente, eu tinha que ter duas câmeras, mas não tá tendo. Ai, gente... Ai, meu Deus! Sem sujeira. A ideia é não sujar. Peraí, deixa eu... Tá. Tá, realmente. Isso aqui é minúsculo. Não, é de bolo. Tá bom. Deu? Uhum. Tá. Agora a gente vai adicionar a farinha e o cacau. Tá. E a gente não precisa mexer muito. A gente só precisa incorporar um no outro. Porque se a gente mexe muito, fica pesado, com consistência de bolo, não é o que a gente quer. Tá, ele ficou assim. Aí agora colocar o cacau. Isso. Já esqueci tudo que tu falou. E a farinha de trigo. Tá, os dois juntos. Ah, tá, os dois estão juntos. É, os dois já estão juntos. Coloca aí só pra... É aos poucos, não? Também. Pode ir mexendo. Mas não precisa mexer com raiva, sabe? Tá. Mexer delicadamente, assim. Isso. Sempre é bom mexer do meio pra cima, assim, pra fora. Assim. Isso. Como se fosse um fuê. E vai girando o bowl. Porque aí tu consegue mexer em todos os lados. Isso. Isso. Só que não só mexer a colher, a gente vai raspar o fundo e as laterais também. Tá, já pode ter mais ali, né? Ai, gente. Eu filmando, jogando os ingredientes, gente. Pega tudo, né? Tá, vai. Raspa bem as laterais. Tá, agora me filma. Ela vai chegar lá, gente. Ela vai ficar boa ainda. O bão é longe. Pra pegar lá tudo. Tá. É isso aqui. Tá. Ai, tem aqui. Gente, olha. Brownie. Meio, lateral, gira. Meio, lateral, gira. Meio, lateral, gira. Sem força. Delicadamente. Ai, meu Deus. Isso. Gira. Tá dando certo. É isso. É isso aqui. Deixa eu dar uma raspada, né? Deixa eu ver. Tá, tá. Ah, já tá bem melhor. Já tá melhor. Só tem umas bolinhas. Isso. Isso, a gente tem que tirar todos os bolinhos. Tem que ficar... Homogêneo. Homogêneo. Gente, a massa já tá pronta. Aí eu esquentei aqui o doce de leite só pra decorar. É doce de leite bumu, não é? Esse aqui. A aviação. Gente, eu tô fazendo aqui uma propaganda, né? Que a Biba teve o trabalho de colocar tudo bonitinho em um pote. Mas, enfim. Que eu acho que é um dos melhores também, né? É. Pra comprar. Aí eu derreti pra fazer a decoração em cima. Não, ele só cresce um pouquinho pra ele ficar com o líquido e eu ir decorar. Nossa, que cheiro bom de azuz. Tá. Daí, agora eu vou pegar essa massa e derramar de qualquer jeito. Na forma. Na forma. Tá. E agora? Quanto? Tudo, será? Pode colocar. Pode colocar. Vai tudo. Vai tudo? Uhum. Esprema também aqui? Espreme, lambe. Raspa. Tudo certo. Gente, você tá com uma cara boa. Eu que fiz, hein? Tudo. Foi tudo no nosso bowl. E agora é a decoração? Agora é o doce de leite. Tu quer que eu faça? Quer que eu te mostre? Quero. Vamos deixar ela mostrar como é que faz, né? Pra eu não casar. Dá pra eu escrever Julia. Julia Vigna. Tá. Não vai dar. Olha, ele já vai esfriando, ele vai ficando mais grosso. Tá. Mas a gente quer só dar uma pincelada. Assim, uma coisa bem... Ah, já faz tudo aí. Não tem grande segredo. É, gostoso vai ficar, né? Todo mundo sabe. Esse lado tem mais doce de leite porque... Porque esse lado é meu. Agora o tempo é que é o principal do brownie. Se a gente deixar muito, ele vira bolo. Mas se tirar muito, antes ele vai sair cru. Tá. Vamos testar primeiro uns 15 minutos. Ah, é bem rápido. Tá. Certo. Então, Deus. De 15 minutos. Rezendo pela Júnior. Gente, 20 minutos depois... Nossa, olha isso aqui. Peraí, deixa eu desligar essa luz. Ah, assim dá pra ver melhor. Eu quase botei a mão aqui agora. Mas cresceu, né? Cresceu. Porque essa forma é muito pequenininha, ele foi pra cima. Tá, vamos cortar ou não? Vamos esperar um pouquinho e a gente corta. Tá, esperar esfriar. Aí vai ter todos os doces de leite aqui. Nossa. Bem ruim. Doze segundos depois... Socorro! Agora é a hora da verdade. Agora é a hora da verdade. Entrar aqui. Deu bom. Oh, cadê o doce de leite aqui? Meu pedaço de leite. O teu pedaço de leite tem. Olhem e se morram. Brownie tem que ser assim, né? Molhadinho, porém não cru. Olha só, tá quente. Arrasa aí. Eu gosto dos cantos. Foi aprovada. Teve até casquinha em cima. Tá de parabéns. Mas, gente, esse foi o vídeo, ó, Brownie Tamar. Eu quero saber se vocês querem que eu faça mais receitas aqui no canal. Se vocês querem mais simples, mais elaboradas. A Vivian aqui no canal também, né? Que ela que tem que dizer, Julia faz isso, Julia faz aquilo. Porque senão isso é um desastre, né? Um desastre. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado aí do vídeo. Então deixa o like se vocês querem que eu faça mais. Deixa o like também pela Vivian, né, gente? Gente, ela volta. Muito like. E é isso. Façam um Brownie aí na casa de vocês. Que não contem, né? Isso, isso. E manda foto também lá no Instagram pra mim, pra Vivian. Que agora é a nova blogueira. Do pedaço. Mas é isso, gente. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.